A internacional. A revolta dos franceses já desbordou da mera insatisfação em relação ao conteúdo da reforma previdenciária implantada pelo governo Macron, um político de centro-direita. La colère, esse sentimento coletivo bem francês, constitui a essência da repulsa a uma determinada maneira de existir em sociedade que, curiosamente, coloca nas mesmas barricadas contra o governo pessoas de antagônicas visões ideológicas. Não por acaso, todavia, a música internacional do Eugène Pottier vem embalando sonhos e desejos meiotistas, com tráticas que nos remetem às mobilizações iniciadas em 18 de março de 1871, em Paris. O mais importante processo de insurreição popular do século XIX, que também sacudiram a Europa. Não se sabe ainda qual será o saldo organizativo e o sentido da resultante e da correlação de forças neste embate contra o governo, que congrega e, ao mesmo tempo, contrapõe projetos políticos opostos para a consciência coletiva europeia. Mas parece óbvio que os franceses perceberam que não é bom viver sob o capitalismo em sua configuração atual, neoliberal, precarizadora das relações de trabalho e destruidora das políticas públicas. O maior alistar é internacional, mas também é brasileiro. A Internacional, crônica de Wilson Ramos Filho. Para quem ainda não sabe, Wilson Ramos Filho é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1996, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1998 e pós-doutor junto à RAS Paris, 2009. Atualmente é professor colaborador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto na Universidade Federal do Paraná, professor catedrático em Direito do Trabalho no Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia nas Faculdades Integradas do Brasil, professor convidado na Universidade Pablo de Olavide e professor titular das Faculdades Integradas do Vale Iguaçu, advogado de sindicatos e trabalhadores há 30 anos no Paraná e em Santa Catarina, tendo integrado o coletivo jurídico da CUT Nacional desde a sua fundação, autor de livros e artigos dedicados aos direitos sociais, sindicalismo e direito do trabalho. Ultimamente coordena o grupo de pesquisa, trabalho e regulação no Estado Constitucional. Gostou também dessa cônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, pela manhã e outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. Uma própria vida. Obrigado pela força. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Da ideia chama já consome, a crosta bruta que assoterra. Cortai o malbim pelo fundo. De pé, não mais senhores, se nada somos de tal mundo, Sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos, façamos nesta luta final. Uma terra sem ambos, a internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistemos a terra mãe livre e comum. Para não ter protestos vãos, para sair desse anto estreito. Façamos nós, por nossas mãos, tudo o que a nós nos diz respeito. Bem unidos, façamos nesta luta final. Uma terra sem ambos, a internacional. Trabalhadores do mundo, univos.